Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixes só no caminho, ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. No começo dos anos 80, Luiz de Carvalho gravou a canção Divino companheiro. Desde então, ela tem sido cantada como um hino pela igreja aqui no Brasil. Ela tem uma letra linda, que diz assim, Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixes só no caminho, ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador. Hoje, já faz parte da boa tradição musical, que enche os olhos de muitas pessoas que vivenciaram a época de lançamento dessa canção. E até hoje, traz esperança a muitos corações. A base bíblica está na história narrada em Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas conta que no mesmo dia em que as mulheres encontraram um túmulo vazio, já do meio para o fim do dia, dois do grupo de discípulos, com a alma ainda em luto e frustrados, decidiram deixar Jerusalém e foram em direção para Emmaus. Era um povoado que os judeus chamavam de Ramat, que ficava a cerca de 11 quilômetros a noroeste de Jerusalém. No caminho, esses dois viajantes foram acompanhados por um terceiro companheiro, que se mostrou curioso sobre as últimas novidades. A partir daí, a conversa fluiu com o tal desconhecido, relacionando as antigas profecias com os últimos acontecimentos. Quando chegaram na aldeia, o terceiro viajante deu a entender que não ia ficar, que queria prosseguir por causa dos perigos da noite escura. Ele não queria demorar mais, mas acabou ficando ali com eles. Então, o que era estranho tornou-se maravilhoso. Uma palavra de ação de graças e o pão partilhado lhes abriram os olhos. E agora, era possível reconhecer o divino companheiro daquela caminhada. E em Lucas 24, 29, diz assim, Mas eles o constrangeram dizendo, Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Essa história do caminho para Imaús, que Lucas conta com tanta simplicidade, faz a gente pensar no Cristo que acompanhou aqueles dois homens. Aquele Cristo é o mesmo que nos acompanha em nossa caminhada aqui nessa terra. É uma presença constante, é um amigo que sempre está ali, disposto a nos ouvir e pronto a compartilhar seus ensinamentos. Sua promessa é que a sua presença vai permanecer conosco para sempre. Tudo tão simples e tão natural, quanto o cair da noite enquanto conversava. Assim, ele continua do nosso lado, através de todos os caminhos que trilhamos nessa vida. A única diferença é que não conseguimos vê-lo com os nossos olhos humanos, pois ele passou pela sepultura, ressurgiu transformado, transfigurado e glorificado. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,16 Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Quando Maria caiu aos seus pés tentou segurá-lo no seu relacionamento antigo de mãe, Jesus com muito amor e respeito disse para ela Não me detenhas, subo para meu pai e vosso pai, João 20,17 Em breve daquele momento, ela teria um encontro mais elevado E conheceria Jesus em um novo plano de manifestação espiritual e uma nova comunhão Num primeiro momento, nem os discípulos o reconheceram Quantas vezes ele está conosco sem que a gente perceba E só depois, quando já mudamos de situação, nós vamos perceber que ele estava ali Quantas provisões divinas, quantas respostas de oração, quantos toques de compaixão humana O trazem para perto de nós, pois é quando nos sentimos mais sozinhos que ele está mais próximo O Cristo, que conhece cada uma de nossas circunstâncias e condições, vem se mostrar a nossa vida Ele entrou com a maior naturalidade na conversa dos discípulos de Amaus Notou que estavam tristes, tomou o fio da conversa e transformou em uma maravilhosa mensagem de bênção Assim, desse jeito, ele vem até nós, exatamente no lugar em que nos encontramos Não precisamos subir em montes espirituais para trazer o Senhor Jesus até nós Nada contra quem tem essa prática, pelo contrário Eu defendo e vou junto Monte é bênção A questão aqui Não é que não precisamos pensar que é somente no monte que nos encontramos com ele Não existe circunstância alguma em que ele não possa misturar-se e trazer sua amável companhia Ele nos fala através de sua palavra Em Lucas 24, 27 Diz E começando por Moisés e por todos os profetas Explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras E hoje, da mesma forma Ele vem até nós pela sua palavra Quando procuramos conhecer mais a palavra Quando estudamos com maior profundidade Vemos que Cristo está sempre pronto a nos encontrar em suas páginas através de suas grandes e ricas promessas Será que nós já aprendemos a reconhecer sua face em cada página? Reconhecer sua voz em cada promessa? Será que sentimos nossos corações arderem quando abrimos as páginas da Bíblia? Ali, nós vemos que não são meras histórias E nem um aprendizado que enriquece apenas o nosso intelectual Mas sentimos vida Vida espiritual Sentimos fogo dos céus Os olhos do nosso coração precisam estar mais iluminados Mais iluminados que a nossa capacidade de querer compreender a palavra De forma racional Comer da palavra Não como uma tarefa diária Ou um estudo obrigatório Precisamos ler a Bíblia com coração em chamas Com amor Como se fosse uma carta de amor para nós E como um espelho da face de Deus O Senhor quer se revelar para nós Através da sua palavra E também Por meio de uma visitação E manifestação pessoal Experiências espirituais Ou glória Foi assim Que os discípulos Quando chegaram Lá em Emmaus Convidaram Jesus Para que ficasse No versículo 28 Jesus mostra uma atitude humilde Lá Diz que ele fez com quem ia Para mais longe Para mais longe E esse gesto Foi só para mostrar Porque ele queria ser convidado Ele jamais ia ficar com alguém Como se fosse um oferecido Ou um indesejado Ele esperou uma demonstração de amor Foi onde eles o constrangeram a ficar Como fala lá no versículo 29 Ele jamais Vai invadir as nossas vidas Nunca Vai nos forçar a abrir a porta do nosso coração Tem um versículo Que diz Eis que estou à porta e bato Ele clama Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E com ele cearei E ele comigo Esse versículo está lá em Apocalipse 3,20 Por conta disso Ele às vezes retém a resposta da oração Aquela oração que a gente faz em silêncio Aquela oração que a gente clama A gente pede até oração na igreja Mas aí ele fica em silêncio por um tempo Para que o nosso desejo Aumente Para que a nossa vontade De clamar a ele De apelar todos os dias Chegue com mais insistência Até o seu coração Mas como ele sente alegria Em responder Quando percebe que é bem-vindo Veja como foi Comovente o convite dos discípulos de Emmaus Fica conosco Pois é tarde E o dia já declina Quantas vezes Desde então Essa oração subiu até ele Das almas solitárias Entristecidas Entristecidas Oprimidas E abatidas E nunca subiu em vão Até o seu coração amoroso A gente pode tirar desse trecho Uma grande realidade Para todo aquele que busca o Senhor 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 Jesus De fato vem E torna-se real Para a alma amorosa E ansiosa Em João 14, 23 Diz Se alguém me ama Guardará a minha palavra E o meu Pai O amará E viremos para ele E faremos nele Morada Quando ele entrou naquela casa Em Emmaus Já não era mais o acanhado E disfarçado estranho Mas imediatamente Tomou seu lugar E se fez ser reconhecido No versículo 30 Diz que Sentando-se a cabeceira Tomou o pão Abençoou E partiu E quando eles o tomaram Abriram-se-lhes então os olhos E o conheceram O antigo sorriso de reconhecimento Não deixava dúvida Era o seu abençoado Senhor Seu precioso Cristo E eles ficaram tão alegres Uma alegria tão profunda Que ele precisou desaparecer dali Eles não o viram mais Mas ele desapareceu da presença deles Fala lá no versículo Isso tem um profundo significado Se ele tivesse ficado por mais tempo Todo o significado De sua nova forma de relacionamento Teria sido mal compreendido A Bíblia diz Que devemos andar por fé E não por vista Segundo a Coríntios 5,7 Houve um momento de visão De memória visual Mas agora Eles teriam que se levantar E caminhar somente pela fé Prosseguindo sempre Pela simples base De uma vida de confiança Até porque Ali estava Jesus ressurreto Estava no corpo Que não era mais humano Mas espiritual Hoje Nós temos a presença de Deus Através do Espírito Santo Essa é uma promessa Que foi cumprida no livro de Atos Quando houve a descida do Espírito Santo Jesus havia prometido Que mandaria um Consolador E enviou mesmo Ele cumpriu a promessa E eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Mateus 28,20 Amém Vamos orar Senhor Deus e Pai Nós te agradecemos Porque sabemos Através da tua palavra Que o Senhor está conosco Que o teu Espírito Santo Habita em nossas vidas Somos templo do teu Espírito Somos a habitação do Senhor E nós queremos honrar Essa presença na nossa vida Queremos glorificar o teu nome Através das nossas atitudes Através daquilo que falamos Daquilo que pensamos O Senhor tem o domínio das nossas vidas E nós desejamos ser dominados Pelo Senhor Fica Senhor Fica conosco Fica Deus nos nossos pensamentos Fica nos nossos sentimentos Fica Senhor no lugar dos nossos medos Fica Deus De tudo que tira A nossa ligação com o Senhor De tudo que atrapalha O nosso relacionamento contigo Fica Senhor Porque o Senhor é o nosso Divino companheiro Precisamos do Senhor Para continuar nossa caminhada Fica Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Que Deus te abençoe Que te guarde Que você tenha sempre A presença Divina Intensa Do Senhor na sua vida Em nome de Jesus Fica com Deus Abraço Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Nosso oculto Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe E você me abençoe E você se apençoe Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixes só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador No começo dos anos 80, Luiz de Carvalho gravou a canção Divino Companheiro No álbum Meus hinos queridos, volume 1 Desde então, ela tem sido cantada como um hino pela igreja aqui no Brasil Ela tem uma letra linda, que diz assim Divino Companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já dissipaste toda a sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica Senhor, fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica Senhor, fica Senhor, meu Salvador Hoje, já faz parte da boa tradição musical Que enche os olhos de muitas pessoas Que vivenciaram a época de lançamento dessa canção E até hoje, traz esperança a muitos corações A base bíblica está na história narrada em Lucas 24 A partir do versículo 13 Lucas conta que no mesmo dia Em que as mulheres encontraram um túmulo vazio Já do meio para o fim do dia Dois do grupo de discípulos Com a alma ainda em luto e frustrados Decidiram deixar Jerusalém E foram em direção para Emmaus Era um povoado que os judeus chamavam de Ramat Que ficava a cerca de 11 quilômetros A noroeste de Jerusalém No caminho Esses dois viajantes Foram acompanhados por um terceiro companheiro Que se mostrou curioso Sobre as últimas novidades A partir daí A conversa fluiu Com o tal desconhecido Relacionando as antigas profecias Com os últimos acontecimentos Quando chegaram na aldeia O terceiro viajante Deu a entender que não ia ficar Que queria prosseguir Por causa dos perigos da noite escura Ele não queria demorar mais Mas acabou ficando ali com eles Então O que era estranho Tornou-se maravilhoso Uma palavra de ação de graças E o pão partilhado Eles abriram os olhos E agora Era possível reconhecer O divino companheiro Daquela caminhada Em Lucas 24, 29 Diz assim Mas eles O constrangeram Dizendo Fica conosco Porque a tarde E o dia já declina E entrou Pra ficar com eles Essa história Do caminho Para Imaús Que Lucas Conta com tanta simplicidade Faz a gente Pensar no Cristo Que acompanhou Aqueles dois homens Aquele Cristo É o mesmo Que nos acompanha Em nossa caminhada Aqui nessa terra É uma presença Constante É um amigo Que sempre está ali Disposto A nos ouvir E pronto A compartilhar Seus ensinamentos Sua promessa É que a sua presença Vai permanecer Vai permanecer Conosco Para sempre Tudo tão simples E tão natural Quanto cair da noite Enquanto conversava Assim Ele continua Do nosso lado Através de todos Os caminhos Que trilhamos Nessa vida A única diferença É que não Não conseguimos Vê-lo Com os nossos olhos Humanos Pois Ele passou Pela sepultura Ressurgiu Transformado Transfigurado E glorificado Como disse o apóstolo Paulo Em 2 Coríntios 5,16 Ainda Que também Tenhamos Conhecido Cristo Segundo a carne Contudo Agora Já não O conhecemos Desse modo Quando Maria Caiu A seus pés Tentou Segurá-lo No seu relacionamento Antigo De mãe Jesus Com muito Amor E respeito Diz Para ela Não me detenhas Subo para meu pai E vosso pai João 20,17 Em breve Daquele momento Ela teria Um encontro Mais elevado E conheceria Jesus Em um novo Plano De manifestação Espiritual E uma nova Comunhão Num primeiro momento Nem os discípulos O reconheceram Quantas vezes Ele está conosco Sem que a gente Perceba E só depois Quando já mudamos De situação Nós vamos perceber Que Ele estava ali Quantas provisões Divinas Quantas respostas De oração Quantos toques De compaixão Humana O trazem Para perto De nós Pois é quando Nos sentimos Mais sozinhos Que Ele está Mais próximo O Cristo Que conhece Cada uma De nossas Circunstâncias E condições Vem se mostrar A nossa vida Ele entrou Com a maior Naturalidade Na conversa Dos discípulos De Emmaus Notou Que estavam Tristes Tomou O fio Da conversa E transformou Em uma Maravilhosa Mensagem De bênção Assim Desse jeito Ele vem Até nós Exatamente No lugar Em que Nos encontramos Não precisamos Subir em montes Espirituais Para trazer O Senhor Jesus Até nós Nada contra Quem tem Essa prática Pelo contrário Eu defendo E vou Junto Monte É bênção A questão Aqui Não É que não Precisamos Pensar Que é somente No monte Que nos encontramos Com Ele Não existe Circunstância Alguma Em que Ele Não possa Misturar-se Trazer Sua amável Companhia Ele nos fala Através De sua palavra Em Lucas 24 27 Diz E começando Por Moisés E por todos Os profetas Explicava-lhes O que dele Se achava Em todas As escrituras E hoje Da mesma Forma Ele vem Até nós Pela sua palavra Quando procuramos Conhecer Mais a palavra Quando estudamos Com maior Profundidade Vemos que Cristo Está sempre pronto A nos encontrar Em suas páginas Através Das suas grandes E ricas Promessas Será que Nós já aprendemos A reconhecer Sua face Em cada página Reconhecer Sua voz Em cada promessa Será 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 que Sentimos Nossos corações Arderem Quando abrimos As páginas Da Bíblia Ali Nós vemos Que não são Meras histórias E nem Um aprendizado Que enriquece Apenas O nosso Intelectual Mas sentimos Vida Vida espiritual Sentimos Fogo Dos céus Os olhos Do nosso coração Precisam Estar Mais iluminados Mais iluminados Que a nossa capacidade De querer compreender A palavra De forma Racional Comer Da palavra Não como Uma tarefa Diária Ou um Estudo Obrigatório Precisamos Ler a Bíblia Com coração Em chamas Com amor Como Como se fosse Uma carta De amor Para nós E como Um espelho Da face De Deus O Senhor Quer se revelar Para nós Através Da sua palavra E também Por meio De uma visitação E manifestação Pessoal Experiências Espirituais Ou glória Foi assim Que os discípulos Quando chegaram Lá em Emmaus Convidaram Jesus Para que ficasse No versículo 28 Jesus mostra Uma atitude Humilde Lá Diz que ele fez Com quem ia Para mais longe Esse gesto Foi só Para mostrar Porque ele queria Ser convidado Ele jamais Ia ficar com alguém Como se fosse Um oferecido Ou um indesejado Ele esperou Uma demonstração De amor Foi onde eles O constrangeram A ficar Como fala Lá no versículo 29 Ele jamais Vai invadir As nossas vidas Nunca Vai nos forçar A abrir A porta Do nosso coração Tem um versículo Que diz Eis que estou A porta E bato Ele clama Se alguém Ouvir a minha voz E abrir A porta Entrarei Em sua casa E com ele Cearei E ele Comigo Esse versículo Está lá Em Apocalipse 3 20 Por conta disso Ele às vezes Retém a resposta Da oração Aquela oração Aquela oração Que a gente faz Em silêncio Aquela oração Que a gente Clama A gente Pede até Oração Na igreja Mas aí ele Fica em silêncio Por um tempo Para que o nosso Desejo Aumente Para que a nossa Vontade De clamar A ele De apelar Todos os dias Chegue com mais insistência Até o seu coração Mas como ele Sente alegria Em responder Quando percebe Que é bem-vindo Veja como foi Comovente O convite Dos discípulos De Emmaus Fica Conosco Pois É tarde E o dia Já declina Quantas vezes Desde então Essa oração Subiu até ele Das almas Solitárias Entristecidas Oprimidas E abatidas E nunca Subiu em vão Até o seu coração Amoroso A gente pode Tirar desse trecho Uma grande Realidade Para tudo Aquele que busca O Senhor Senhor Jesus De fato Vem E torna-se Real Para a alma Amorosa E ansiosa Em João 14 23 Diz Se alguém Me ama Guardará Minha palavra E o meu pai O amará E viramos Para ele Faremos Faremos nele Morada Quando ele entrou Naquela casa Em Emmaus Já não era mais O acanhado E disfarçado Estranho Mas imediatamente Tomou seu lugar E se fez ser Reconhecido No versículo No versículo 30 Diz que Sentando-se A cabeceira Tomou o pão Abençoou E partiu E quando eles O tomaram Abriram-se-lhes Então os olhos E o conheceram O antigo Sorriso De reconhecimento Não deixava A dúvida Era O seu Abençoado Senhor Seu precioso Cristo E eles Ficaram Tão alegres Uma alegria Tão profunda Que ele Precisou Desaparecer Dali Eles Não o viram Mais Mas ele Desapareceu Da presença Deles Fala lá No versículo Isso tem Um profundo Significado Se ele Tivesse Ficado Por mais Tempo Todo O significado De sua Nova Forma De relacionamento Teria sido Mal compreendido A bíblia Diz Que devemos Andar por fé E não Por vista Segundo a Coríntios 5,7 Houve um Momento De visão De memória Visual Mas agora Eles teriam Que se levantar E caminhar Somente Pela fé Prosseguindo Sempre Pela simples Base De uma Vida De confiança Até porque Ali estava Jesus Ressurreto Estava No corpo Que não Era mais Humano Mas espiritual Hoje Nós temos A presença De Deus Através Do Espírito Santo Essa é Uma promessa Que foi Cumprida No livro De Atos Quando Houve Descida Do Espírito Santo Jesus Havia Prometido Que mandaria Um Consolador E enviou Mesmo Ele cumpriu A promessa E eis Que estou Convosco Todos os dias Até a Consumação Dos séculos Mateus 28,20 Amém? Vamos orar Senhor Senhor Deus E Pai Nós te Agradecemos Porque Sabemos Através Da tua Palavra Que o Senhor Está Conosco Que o Teu Espírito Santo Habita Em Nossas Vidas Somos Templo Do teu Espírito Somos Habitação Do Senhor E nós Queremos Honrar Essa Presença Na Nossa Vida Queremos Glorificar O teu Nome Através Das Nossas Atitudes Através Daquilo Que Falamos Daquilo Que Pensamos O Senhor Tem O Domínio Das Nossas Vidas E Nós Desejamos Ser Dominados Pelo Senhor Fica Senhor Fica Conosco Fica Deus Nos Nossos Pensamentos Fica Nos Nossos Sentimentos Fica Senhor No Lugar Dos Nossos Medos De Tudo Que Tira A Nossa Ligação Com Senhor De Tudo Que Atrapalha Nosso Relacionamento Contigo Fica Senhor Porque O Senhor É Nosso Divino Companheiro Precisamos Do Senhor Para Continuar Nossa Caminhada Fica Senhor Em nome De Jesus Amém Amém Que Deus Te Abençoe Que Te Guarde Que Você Tenha Sempre A Presença Divina Intensa Do Senhor Na Sua Vida Em nome De Jesus Fica Com Deus Abraço Amém Amém Amém